Nós estamos aí nessa peregrinação de visitar os municípios, as câmaras municipais do Estado e desta vez aqui no Médio Sertão Maranhense, acompanhando o nosso superintendente, vereador Moços e hoje já estivemos ali na cidade do Passagem Franca, fomos a Nova Iorque, também com os vereadores, estivemos agora em Pastos Bons e agora são os partos, mais tarde estaremos ali em Paraíba, amanhã damos sequência a essa nossa jornada, porque hoje nós vivemos, a sociedade hoje sabe, entende que um vereador hoje tem uma grande importância para os municípios. Ultimamente a gente tem sofrido muitas, às vezes as redes de televisão, a Bandeirante, por exemplo, passou aí 15 dias tentando manchar, tentando nodular a importância do vereador, questionando o vereador com o título vereador para quê. E nos chama a atenção a sociedade aqui atestimulhe, porque o vereador, na verdade, digo com muita propriedade, hoje acaba distorcendo o seu papel de vereador, passando a exercer a função de assistentes sociais e servidores do povo. São João dos Patos é um município já que tem um respeito muito grande, muito grande nessa região, uma cidade de referência para essa região, e eu digo aqui com muita propriedade, que em muitos lugares, muitos setores, os vereadores estão sempre presentes, é na cidade, é no Ndeio, mas é um lance que diz a vida nesse momento. Qual dos senhores não recebeu um cidadão hoje na porta, procurando solucionando o problema? E além de solucionar o problema, também vem atrelado o pedido da receita de remédio, do bujão de gás, da passagem, do carrego da palha e assim por diante? A sociedade hoje tem que entender que o vereador exerce o seu papel como vereador constituinte, que é legislar e às vezes fiscalizar, mas exerce com muita boa vontade o papel de assistente social. se nós estivermos aqui, fôssemos fazer um questionamento, outras pessoas hoje não já serviam dos vereadores, não só desta cidade, mas como do Brasil inteiro. Porque o vereador tem sido esse servidor do povo. A primeira porta a ser batida é a do vereador, mas porque eles também têm a certeza que é a primeira a ser aberta. E hoje, quando questionam a importância do vereador para os seus municípios, eles não sabem sequer o que significa realmente o papel do vereador. Eles não sabem que nós não somos simplesmente para as provas. eles têm que entender que nós somos servidores do povo. Mas eles não conhecem sequer os interiores dos estados brasileiros, os interiores dos municípios brasileiros. E às vezes questionam, questionam sem conhecer a importância que cada um das senhoras e dos senhores vereadores tem para os seus municípios, têm para a população de seus municípios. E a nossa missão, como enquanto presidente da União dos Vereadores e Câmaras do Estado, é levar essa conscientização não para a sociedade, mas mostrar para eles que nós somos muito mais importantes para os nossos municípios, para a população dos nossos municípios, do que eles dizem que muitas vezes nem sequer visitam os municípios brasileiros para saber da importância dos vereadores. Se nós tivermos a oportunidade de questionar, eu acho que deveríamos questionar, por que o vereador, a gente sabe que é notório, que acorda sempre arrebenta do lado do mais fraco. Mas por que não questionar, não discutir, começando nas Assembleias Legislativas, da Câmara Federal, do Senado, do Ministério Público, ou seja, do Poder Judiciário de uma forma geral? Será que é só os vereadores em seus municípios que têm que pagar por isso? Esse esgaste, como alguém quer sugerir, é sair das câmaras municipais? Pelo contrário. O papel que cada um das senhoras e senhores desenvolvem nos seus municípios é muito mais importante do que o que eles fazem lá. Porque é aqui no município que a vida acontece. É aqui no município que as coisas acontecem. É aqui nos municípios que estão o primeiro político do Brasil. É aqui nos municípios que estão os assistentes sociais, os servidores do povo. O nosso papel não era esse. O nosso papel constitucional, pela lei, é legislar e fiscalizar. Mas isso a gente também faz. Os senhores acabaram de dar uma demonstração desse papel em vocês. Quantos projetos não foram votados durante esse ano aqui nessa casa? Tem discussão? Tem. O parlamento tem que ter discussão. Tem contrariedade? Tem. Mas a importância dos senhores para o município é muito grande. Principalmente quando os senhores votam aqui uma LDO, quando os senhores votam um orçamento que vai permitir que o executivo execute as obras por esse município, os senhores já deram a grande demonstração de que vocês exercem o papel de legislador por esse município. Mas muitos que às vezes batem na porta ou na janela de vocês, que muitos se servem com os vereadores, saem por aí distorcendo e às vezes criticando o que vocês realmente fazem por isso. Mas a sociedade é necessário, que a sociedade precisa entender que o vereador tem a sua grande importância para os municípios do Estado do Maranhão, para ser município. Portanto, senhor presidente, como nós estamos com o tempo limitado, uma das coisas que nos trazem aqui também é, nós temos uma grande missão hoje como presidente da entidade que representa os vereadores do Estado do Maranhão, que é buscar a capacitação dos vereadores, a preparação dos vereadores e quem ganha com isso não são os senhores, quem ganha com isso que é a sociedade, que tem vereador preparado, tem vereador qualificado para exercer a sua função. E diante disso, juntamente com o nosso superintendente Moço, queria destacar também a participação aqui da Ana Paula, mas da Bidu e a, eu não sei chamar a gente, a Bidu mesmo, que hoje também faz parte do fórum da Mulher Vereadora do Maranhão, que é uma entidade, ou seja, uma comissão temática da entidade que a gente criou com esse objetivo de fortalecer, de valorizar mais ainda a representatividade da mulher na política do nosso Estado e nós estamos conclamando aos vereadores, principalmente dessa região, para participar conosco do encontro de vereadores e vereadoras do Médio Sertão Maranhense, que acontecerá na Câmara Municipal de Passagem Franca, dia 29 de novembro, a partir das 8h30, com temas que são voltados para o nosso dia a dia, principalmente no que se tange a questão das novas regras das eleições municipais de 2020. Quando se fala, já vou concluir, em eleições, a gente discute um tema que hoje tem tirado o sono de muitos vereadores, não só do nosso Estado, mas do Brasil inteiro. Por quê? Porque hoje o vereador, além de ser para-choque e além de ser usado como cobaia, ele é usado também como escada, degrau de escada, para que os políticos galvem os maiores escadas da república do nosso país. Mas quando lá chegam, eles não estão nem ligando para que o vereador que está aqui na base, que está todos os dias, o cidadão, o vereador que conhece os vãos, as marias, os antônios, eles não estão ligando para isso. Agora na época da eleição, aí eles vêm. Mas com essa reforma eleitoral nova, se diz que não acabou as coligações, foi o contrário. Não acabou as coligações. Acabou com os vereadores. Mas como é que se explica se um pré-candidato tem um número de vereadores, outro pré-candidato tem outro número, resolve se coligarem na majoritária e meus vereadores estão largados aí com quem não tem dono, com quem estão soltos aí. Por quê? Como é que se explica essa questão? Então é muito difícil quando se chega lá em cima, não tem ninguém que defenda a classe do vereador. Então, as funções das câmaras municipais, o fortalecimento do poder legislativo municipal, quando se trata de fortalecimento, nós temos que entender que é o momento, já está quase passando de nós estarmos juntos, juntos, unidos, em prol da defesa dos nossos, não é defender simplesmente o mandato. Que às vezes os senhores estão participando do mandato hoje, mas você já servia o seu povo e a sua comunidade muito antes de vir aqui para a Câmara Municipal como vereador. Portanto, e a participação da mulher da política? São esses temas que vamos discutir juntos ali em passagem franca. E convidando a todos, principalmente as mulheres, para participarem do primeiro fórum da mulher vereadora que vai acontecer na cidade de Carolina dia 12 e 13 de dezembro. E eu chamo a atenção ao nosso colega, à vossa excelência como presidente, eu digo isso abertamente, que a gente não tem, que as câmaras ajudem os vereadores a participarem dos eventos, a se qualificarem, entendeu? Que as vereadoras possam participar do evento que é titulado a elas. Isso é importante que elas voltem, que vocês, após participar do evento, voltem às suas câmaras fortalecidas. Eu fico feliz aqui, resultado de um encontro que aconteceu em São Luís.